Conheça hoje a diferença e principalmente onde e como utilizar as escovas das extratoras Power Cleaner Pro e Comfort Cleaner Pro da VAP. As extratoras verticais Power Cleaner Pro e Comfort Cleaner Pro da VAP possuem esse conjunto de escovas elétricas rotativas. Com isso, geram muitas dúvidas de como e principalmente onde utilizar cada uma delas. Essa escova aqui, a azul, ela é ideal para limpar e esfregar superfícies com tecidos, como tapetes e carpetes. Já essa outra aqui, com a coloração cinza, ela é ideal para limpar pisos frios, como porcelanato, cerâmica e mármore. A principal diferença entre elas é somente em relação à altura. Essa cinza aqui, ela possui as cerdas mais longas, então ela consegue esfregar e retirar sujeiras dos pisos frios. Uma dica do Academy, quando for trocar as escovas das extratoras, atende sempre em relação a esse pino transparente aqui, pois essa é a principal peça para realizar a rotação da escova. Então, se você colocar a escova sem esse pino aqui, não irá realizar a rotação e também não fará a limpeza. E aí, curtiu essas dicas? Então se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, pois cuidar de você, da sua casa e da sua família é vato!